Oi, aqui é o vídeo do Resenha dos Sonhos e hoje a gente vai falar sobre os lançamentos do mês de agosto E gente, tem lançamento esse mês pra dar e vender Que é mês de Bienal, as editoras soltam o pé do freio dos lançamentos Pra ter muito livro novo, muito lançamento na Bienal e a galera comprar desesperadamente Vou começar com o Galera Record, um lançamento que se eu não me engano foi do finalzinho de julho Mas que eu não sabia ainda quando eu gravei aquele vídeo E aí eu preciso comentar com vocês, porque é de uma autora que eu li um livro que eu adorei É a Julie Boxman, e dessa vez ela sai pela Galera, com Quando Não Há Palavras A capa é super fofinha, Vibes Young Adult, ela é autora de Três Coisas Sobre Você Tem resenha aqui no canal, os meus favoritos de Young Adult, ele tá figurando entre ali Então é um livro que eu curto muito e que eu quero muito ler também Essa outra história que também tá super bem cotada em nota no Woody Reads Também temos o lançamento da Colleen Hoover, que são todas as suas imperfeições Mais um livro da Colleen Hoover, eu gostei muito dessa capa, ela tá bem simples, minimalista Mas ao mesmo tempo tá muito bonita Eu já li alguns livros da Colleen Hoover Não sou muito aficionada nessa autora, mas de vez em quando eu leio alguma coisa dela Pela Véreos a gente tem o lançamento de Todos os Santos Malditos da Meg Stivada Essa é uma autora que eu curto muito por causa da Saga dos Garotos Corvos e de A Corrida do Escorpião E esse livro tem reviews bem controversas lá fora Muita gente que curtiu, muita gente que não curtiu E eu tenho muita curiosidade de ler E se tudo der certo vai rolar um projeto interessante com esse livro Que vocês vão ver mais pra frente aqui no canal Então eu acho que vai ser uma leitura divertida de fazer É um livro curtinho, com certeza vai ser um desses que eu vou ler logo depois do lançamento E também pela Véreos da Babia Sete Lágrimas de Amor e Café Eu só li um livro da Babia Sete, não foi uma experiência legal Mas todo mundo me disse que tem outros livros muito melhores da autora Eu acho ela uma querida, uma fofa E essa capa tá muito, 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 muito bonita Pela Aleph temos essa edição de A Mãe Esquerda da Escolidão Que é uma edição nova Eles estão relançando vários dos livros deles com capa nova É uma tradição da editora fazer isso, né? De tá sempre relançando essa capa especialmente de A Mãe Esquerda da Escolidão Eu curti Esse foi um livro que eu li já tem um tempinho Mas foi uma edição interessante Eu gosto dos livros da Ursula Legan de forma geral Ela sempre trabalha as coisas de uma forma muito particular dela E eu acho que essa edição ficou muito bonita Pela Pipoca e Nankin temos Conan Ubaro É o volume 3 Já tem publicado pela editora 1 e 2 Então são edições muito bonitas Esse que é um livro aí super famoso Eu tenho muita curiosidade pra ler Mas ao mesmo tempo eu sei que vai ser uma história que talvez me estresse um pouco Mas é uma leitura que eu quero fazer aí no futuro próximo Pela editora Globo Alt Finalmente temos o lançamento de 2 Reinos Sombrios Da Kander Blake Que entra dentro da série de 3 Coroas Negras Já fazia bastante tempo que a gente tava sendo lançado dentro dessa história O pessoal já tava meio desistindo aí E aí eles anunciaram então que este livro está chegando Pela Planeta eu vou mencionar dois lançamentos aqui O novo livro da Tilly Cole Que é autora de Mil Beijos de Garoto Eu li esse livro, se não me engano, ano passado Foi uma experiência interessante porque Todo mundo falava muito sobre esse livro Ele tem um final que divide bastante opiniões E foi uma experiência interessante de leitura E aí agora a autora vem com um desejo pra nós dois Parece que é uma pegada um pouco diferente Não tenho tanto interesse de ler essa história Vou aguardar pra ver o que o pessoal vai falar E aí se surgir aí com o mesmo Busk e Mil Beijos de Garoto Eu engato a leitura E o outro lançamento da editora Planeta é Mundos Apocalípticos Histórias do Fim dos Tempos Que tem contos aí do Stephen King Octavia Butler George R. R. Martin Orson Scott Corey Dr. Row Jenny Woe Jonathan Landon E outros autores Eu sigo fugindo dos livros de contos Mas achei que era um lançamento interessante Já na Plataforma 21 Temos dois lançamentos O primeiro deles é Os Estranhos Facílios de Noah Hypnotic Do David Arnold Com essa capa que eu achei muito, 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 muito legal E é claro que o nosso protagonista aqui É um fã de David Bowie Por causa dessa capa Eu vi o livro físico já na Flipop E tá bem grossinho Mas eu fiquei bem interessada por essa história E o outro lançamento deles É Sussurro das Ondas Que é continuação de A Canção das Águas Acho que é Da autora Sarah Toxer Eu tenho o primeiro livro Fiquei me enrolando, me enrolando, me enrolando Ainda não li E agora já saiu o segundo Essa é uma história que Não ouvi muito a galera falando por aqui no Brasil Mas tem algumas pessoas ao meu redor Que curtem bastante o primeiro livro Pela editora Rocco vou mencionar dois lançamentos aqui O primeiro deles Polêmico Porque essa duologia foi polêmica de forma geral Por causa da forma como a autora resolveu trabalhar alguns aspectos E vídeo aqui no canal do primeiro livro Que é Crave a Marca Temos finalmente chegado no Brasil com algum delay aí Destinos divididos E vai dar então continuidade a essa história Eu confesso que eu vou precisar relembrar um pouco A história de Crave a Marca Pra ler esse livro Porque já faz um bom tempo Eu acho que foi 2017 Começo de 2017 Que saiu Crave a Marca aqui O outro lançamento é Rádio Silêncio Da Alice Oseman Eu recentemente Ouvi muito falar sobre esse livro No Poquitube Gringo Todo mundo deu um feedback super positivo Sobre essa leitura Pela editora Entrinhas Que até temos o lançamento de Serpentário Do Felipe Castilho Achei essa capa interessante A sinopse não me parece um estilo de livro Que eu vou a curtir A última coisa nacional doida Nesse sentido Que eu li uma experiência não positiva E direto do Intrínsecos Daqui pra baixo Do Jason Reynolds Eu acho que o Léo De um leitor a mais Leu esse livro E comentou que foi um leitor muito incrível Pela Companhia das Letras É da Nocturna A editora já atribuiu algumas provas Desse livro na Flipop Eu tô super ansiosa É um livro que também causou um certo burburinho Lá fora quando foi lançado Não sei o que esperar Eu não assisti nenhuma review Mas tô curiosa pra fazer essa leitura Nacional a gente tem Em 5 Julias Do Matheus Souza Também foi anunciado bem pertinho ali Da Flipop Temos um lançamento novo Da Shimamanda Com o Perigo de uma Única História Fúria e Outros Contos Da Silvina Ocampo E é um lançamento que eu achei Super interessante Que é NOS Uma antologia da literatura indígena Do Maurício Negro Que sai pela Companhia das Letrinhas Um novo lançamento Da Karen Slaughter Acho que é assim que fala Eu ainda não li nada Dessa autora Preciso ler E é A Última Viúva Desde que ela começou a ser publicada Aqui no Brasil Pela Gutemberg E os livros dela Têm saído um atrás do outro E pelo visto Deve estar fazendo sucesso Com os leitores de suspense Pela editora Sahar Temos uma nova edição De O Homem Invisível Do AJ Wells Essa é uma edição de bolso De luxo Que são aquelas edições Super bonitas Que sempre saem pela editora E eles estão reeditando Alguns livros deles também Pela editora Morro Branco A gente tem A Trama Perdida Da TGN Vivi Kogman Que é o quarto livro Dentro dessa série Que começou com A Biblioteca Invisível Eu tô muito vergonha A ler com essa série Porque eu só li o primeiro livro E eu meio que deixei de lado E agora já tá no quarto E outro lançamento que a gente tem É esse mesmo Essa vez pela editora Arqueiro É A Chama de Amber Da Colin Huck Que eu ainda não vi nada Dessa autora Já me recomendaram muito A série da Maldição do Tigre Mas é uma série Que eu sei que tem romance Então eu meio que Fungi dela um pouco E esse livro aqui Parece que é o único Então de repente Dependendo do que eu ouvi O pessoal comentando Sobre ele Eu dei uma chance Achei a capa muito bonita E pra finalizar esse vídeo Três livros Que estão saindo pela Darkside O primeiro deles É O Diário de Nisha De algumas pessoas Que receberam Pró-ma-antecipada Pra ler Eu vi alguns comentários bacanas O outro lançamento É dentro aí do mundo De Stranger Things De Stranger Fans É pra quem curte a série Pra quem quer expandir Um pouco mais Dentro desse universo E o último lançamento Que eles anunciaram Nessa semana que passou Foi Horror No Ar A representação negra No cinema de terror Que tá com essa capa Que eu achei Muito, muito, muito bonita Eu achei a temática Muito interessante também Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Esses foram os lançamentos Que eu separei Pra esse mesmo Me conta aqui embaixo Nos comentários Qual desses você tá interessado Se você já leu algum Que tem alguns aí Que já foram lançados Vou deixar o link De compra de todos eles Aqui embaixo No box de informação Você usando esse link Você ajuda demais O Resenhando Sonhos Se você é novo por aqui Não esquece de se inscrever No canal De deixar o seu joinha E a gente se vê No próximo vídeo Tchau, tchau